Pessoal, a gente tá aqui no Centro Veterinário Paulistano. Nós viemos olhar a Mel, visitar a Mel, que a Melzinha era do tumor de mama. E a doutora Thalita tá aqui com ela e vai explicar mais sobre ela, tá bom? Ela fez a cirurgia, já fez a retirada do tumor e a doutora Thalita vai explicar aqui um pouquinho. Pera aí. Essa aqui é a doutora Thalita, gente. Ó a Melzinha aqui, ó. Melzinha, tá? Fala um pouco sobre ela. Ah, a Melzinha, ela tava com um tumor bem grande, tava quase abrindo, quase estourando esse tumor na barriguinha dela, na mama dela. Aí nós retiramos toda a cadeia mamária dela, de um lado, e castramos ela também, porque a gente percebeu que ela tá com infecção de útero também. A infecção de útero é a piometra, né? Piometra, é isso. Gente, olha aqui, ela tá se recuperando. Ela tá muito bem, ó. A gente tá super feliz. Aqui, Eduardo, chegando, ó. Tudo bem, gente? Aqui. Tudo bem. Feliz. A doutora Thalita tava explicando, Eduardo, que a Melzinha tava com piometra também. E já... Nós já castramos ela. Gente, somos tão gratos a essa mulher aqui. A doutora Thalita Tomadon, a nossa irmãzinha, a doutora Davi Belen, muito obrigado. São pessoas tão boas, tão profissionais, amigos do projeto. Obrigado, doutora Thalita. Somos tão gratos a eles. Muito obrigado mesmo. Então, tá aqui a Melzinha. que, infelizmente, aqui, ó. O Valente tá bem, né, doutora Thalita? Tá bem, tá bem. Aqui o Valente, ó. De noite a gente solta ele pra ele ficar andando por mim aqui. Porque ele fica... Gente, o espaço são baias, assim, que o... Ali, gente, o xixizinho no fundo foi o bonitão aqui, grandão, que acabou de fazer. Que eles soltam um pouco pra eles andarem pela clínica. Tá aqui o Valente. Infelizmente, o Valente não tem mais um ar temporário pra ficar. Ele continua aqui na clínica, gente. Então, a gente pede aí a força de vocês pra nos ajudar a divulgar. As filhinhas deles tão bem cicatrizadas. Ó, tava bem aberta. A gente faz o curativo dele, mas ele não para, né? Aí ele arranca. Então, aqui tá aberto porque ele arranca, ó. Terrível. Terrível. Gente, ele é a coisa mais linda do mundo. Ele é carinhoso, hein? E o doutor Davi prometeu que quem o adotasse, ele ia dar vacinação, assistência veterinária. O resto da vida dele, hein? Palavras do doutor Davi Belen. Mas enquanto ele tá aqui na clínica, ele gera despesas, gente. Até porque ele ocupa uma baia de qualquer outro paciente que estaria... Que precisaria ocupar essa baia. Então, não é justo, né? Então, a assistência veterinária que o doutor Davi colocou pra ele é pra após adoção. Então, por favor, gente, nos ajuda a encontrar um lá pro... Eita, mamãe, eu tô muito feliz. Ele já acha que ele mora aqui na clínica, ó. Ele já é acostumado. Olha, doutora Thalita, já acostumado, quem faz os curativos todos os dias. Carinhoso, gente. Precisa de uma família. Por favor, alguém não larga esse menino. Ele precisa de uma família. Ele tá andando normalmente já. Sofreu atropelamento. Sofreu tanto. Tá precisando de uma família. Será que ninguém vai querer adotar um cachorrinho? Porque ele é preto. Ele é sem raça. Porque ele não é nem porte médio. Ele é quase porte pequeno. Será que vai existir esse preconceito com o cachorro? Até com o cachorro. Só porque ele não tem raça. A gente posta um cachorro com raça pequenininho. Todo mundo. Eu quero, eu quero, eu quero. Quando a gente posta cachorro na rua, às vezes postam sem raça na rua. Tadinho, nossa. Um cachorro desse é um púdol, abandonado. Como pode? Só porque é púdol, só porque é pinte, ele tá na rua, não pode ser abandonado. Agora, desde tantos postos de cachorro na rua, sem raça, preto, abandonado na rua, o pessoal nem curte a postagem. Meu, é um cachorrinho tão bonzinho, precisando de uma família. Ajude compartilhando esse vídeo, gente. Ele é bonzinho. Ele só fez xixi ali. Olha que bonzinho que ele é. Precisando de uma família. Dá um ar pra ele, gente. Por favor. Olha aqui, filho. Ai, que foto linda. Ai, que foto linda. Ele se treme todinho, ó. Então, ele ainda não foi castrado porque ele ainda tá se recuperando, mas quem adotar, ele vai ser. Ele vai ganhar assistência médico veterinário pro resto da vida dele, que é a palavra do doutor Eduardo Belém. Vacina, castração, qualquer cirurgia que ele venha precisar, qualquer emergência. Isso é presente nível Silvio Santos, hein? Nível Silvio Santos. Tá aí, gente. Então, quem puder nos ajudar... Vem cá, mãe. Tá aqui ele. Tá aqui ele. Vem cá. Vem cá. Tá aqui ele. Vai dar. Vai dar. Isso. Pronto. Obrigado. Obrigado, gente.